Olá, seja bem-vindo a mais um Almoço com Vinho. Hoje estamos aqui na Dona Lucinha. Sim. Avenida Chibaraz, 399. Isso. E Dona Lucinha é a mãe... Da Elzinha. Da Elzinha. Elzinha, conta pra nós um pouco aqui da Dona Lucinha. Aqui é uma casa de comida mineira de tradição. Uma cozinha afro-indigita portuguesa, comida de raiz. Uau! Acho que vamos passar muito bem hoje. Se Deus quiser. E hoje estamos aqui com a Glaucia. Lá, tudo bem? Seja bem-vinda, Glaucia. É o seu primeiro Almoço com Vinho, né? É a sua primeira. Eu tenho assistido alguns vídeos, eu tenho achado muito legal e eu estou muito feliz de estar participando desse. Primeiro de muitos. E hoje, como de costume, o nosso querido Júnior. Estamos juntos. Mais uma. Vamos lá. É isso aí. Júnior, que vinho nós vamos tomar hoje para harmonizar com essa maravilhosa comida mineira da Dona Elzinha. Quero ver, hein? Quero ver. Que desafio. Vou tentar, vou tentar. Vou fazer o meu melhor aqui. Aproveitando a visita do Bolsonaro lá nos Estados Unidos para conversar com o Trump, já que a gente tem comida brasileira, trouxe um vinho americano. Vamos fazer aqui uma harmonização muito bacana com um vinho que tem umas características muito legais que o produtor se preocupa muito com a qualidade do vinho, se preocupa muito com ciclo lunar, com a quantidade de sol, a energia do sol. Então é uma coisa bem bacana, é uma coisa muito de terra, de natureza. Acho que a comida mineira vai ficar bacana com isso também. E Júnior, qual é o vinho? O vinho é esse aqui, ó. Que chama Jolis. Jolis Vieners. É um vinho californiano, cabernet Sauvignon, com bastante estrutura para ser a comida potente que a gente tem aqui. Isso, uva encorpada. Uva encorpada, isso aí. Então acho que eu já comecei bem, eu já ganhei a provocação da Elzinha aqui. Elzinha, vamos então iniciar o nosso banquete aqui? Vamos. Antes de trazer os pratos que nós escolhemos para harmonizar com essa maravilha, nós vamos trazer uma linguiça caseira feita aqui. com pernil e lombo, maravilhosa, sem nenhum condimento químico. E ela é forte, ela é encorpada, ela acompanha o molho de rapadura. Eu acho que tem tudo a ver com esse vinho. Como que você chegou? O que você pensou para escolher esse vinho harmonizando com o tutu? Que eu vou pedir para você o tutu. Nós vamos comer o tutu. A linguiça caseira é essa que a gente está provando. Que são para os mineiros gostosos, mas potentes. Esse vinho, ele é da região da Califórnia, ela tem uma certa tradição em fazer vinhos bem extraídos. Então, vinho com corpo, estruturado, um pouco mais pesados. O que combina muito bem com a comida também, mais estruturada, mais pesada. Se fosse o contrário, uma comida leve com vinho pesado, o vinho atropela a comida. E o contrário, se eu trouxesse um Pinot Noir super delicado, por exemplo, a comida com a gordura, com a estrutura, vai atropelar o vinho e você não vai nem perceber que está tomando vinho. A ideia aqui é fazer um ajudar o outro, um melhorar o outro. A comida dá vontade de tomar o vinho e a vinha dá vontade de comer a comida. Assim, ininterruptamente, até o final dos 40 pratos. Ótimo. Vamos ver se está ok. Lágrima, como está a lágrima. Maravilhosa. Chorão. Cheio de lágrima. Olha a tragédia grega. Esse é. Tragédia mineira, não, me interessa. Tragicome, pô. Tragicome. Saúde a mais uma experiência gastronômica gostosa, cercada de gente boa. Obrigada. Obrigada. E viva a empresa inline. Obrigado. Chiquet, minha Glaucia. Obrigada. E a dona Lucinha e a Elzinha. Nossa, que bem maravilhoso. É muito bom. Olha, eu vou colocar na mesa para vocês agora um prato que a gente quer harmonizar. Pode ser? Pode. Vamos lá. Esse vinho é delicioso. Eu acho que o tutu é muito suave, mas de certa forma é uma comida mais encorpada. Feijão encorpado, a linguiça encorpada e a couve eu acho que está perfeita. E aí, Glaucia, o que você achou da comida depois da harmonização? Vamos ver. Então, eu vou começar agora com a linguiça. O Júnior, ele sugeriu que a gente fizesse primeiro a linguiça com o vinho. Então, vai lá. Então, vai lá. Então, vai lá. O vinho é muito bom. Ótimo esse colorido. É, ressaltou. É muito bom. Eu achei que um complementa o outro, porque tem um pouquinho de pimenta, mas está tudo tão equilibrado que o vinho com a linguiça, eles fizeram um ótimo par. Eu achei super par. Marilhinho. Sim, agora a sua opinião agora. Tá, eu vou provar a linguiça. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou provar a linguiça com a beiradinha do feijão. São duas comidas consideradas encorpadas, uma comida mineira. Eu resumiria no seguinte frase. Gosto de quero mais. Você teria que tomar três garrafas desse vinho. Ó, três garrafas desse vinho maravilhoso para comer uma comida mineira aqui no domingo. Vou pegar aqui a parte principal do prato. E você é abusado. Eu vou colocar um pouquinho da couve junto, para ver se o característica herbácea do cabineiro sombrião aparece aqui. A comida é muito boa, hein? Bom, agora sou eu. Vamos ver aqui. Vou fazer o que a dona Lucinha fez ali. Vou pegar uma linguiçinha, colocar um tutu junto aqui. Uau! E aí, Marcelo? Muito bom. O que você achou? Muito bom. Eu tenho feito muitas harmonizações. Nem sempre casa tão bem. Eu diria que essa... Tá lá em cima, né? Redondinho, né? Redondinho, né? Redondinho. Redondinho, né? Muita gente acha que comida mineira só combina com cachaça ou com caipirinha. Mas eu tô achando que... É verdade. Você precisa mudar um pouquinho de conceito, porque o vinho vai muito bem com comida. Eu concordo plenamente. É um trabalho que as pessoas podem fazer junto com o cliente. Essa conscientização sua de mostrar com o cliente, todo mundo, com o vinho. Tem tudo a ver com comida mineira. E esse vinho, essa luva, tá maravilhosa. Tô encantada. Pessoal, vocês não têm noção do que são os doces aqui da dona Lucinha. É impressionante. Sabe aquele doce que é na medida certa do açúcar? Que ele não é melado e dá vontade de você ficar comendo o pote inteiro? São assim os doces da dona Lucinha. Dá uma olhada aqui no meu prato. Eu tive que pegar um pouco de cada um, porque eu não sei qual é mais maravilhoso aqui. Vocês têm que vir aqui na dona Lucinha. Porque a comida é fenomenal, os doces são fantásticos. Fantásticos. Eu quero filmar a cara do Júnior e da Glaucia, quando eles estiverem comendo cada doce. Beleza? Vamos começar pelo Júnior aqui. Vai demorar um pouquinho. Eu coloquei um pouquinho mais. Eu fui mais generosa no tamanho das minhas amostras aqui. Vamos de cural. Começando com cural mega cremoso. Nunca provei um cural tão cremosinho assim, nem esse. É isso aí, pessoal. Terminamos aqui mais um Almoço com Vinho. Dessa vez, trouxemos um Julis, do nosso parceiro Wine Experience. Um vinho que você pode adquirir aí na vitrine da Inwine, por R$ 125. Agora, se você for um associado ao Inwine, você vai pagar apenas R$ 93,75. Responde para mim. O que você está esperando para ser um associado ao Inwine? E comprar sempre os melhores vinhos pelos melhores preços. Não perca mais tempo. Associe-se já e compre vinhos maravilhosos como esse em preços que você não encontra em lugar nenhum. E harmonizamos esse vinho hoje com uma maravilhosa comida mineira. Aqui no Dona Lucinha, da Elzinha Nunes. Certo, Elzinha? Certo. Certo, eu agradeço a presença de vocês e da sua empresa. Vocês são maravilhosos. Eu te faço um efeito. Você é saúde muito grande. Nós é que agradecemos, Elzinha, essa maravilhosa recepção. Esses pratos maravilhosos que você nos fez saborear aqui. E essas sobremesas que... Gente, o que são essas sobremesas? A Dona Lucinha fica aqui na Avenida Chibaraz, número 399, em Moema. Então, você está super convidado a vir aqui experimentar essas maravilhosas comidas mineiras. Elzinha, usuário Inwine, que trouxeram o vinho, vai pagar a rolha? De jeito nenhum. A gente vai comprar rolha nunca. Então, ó, vai lá no Inwine, fique sócio, compre por R$ 1,93,75, receba o vinho em um, dois dias. E vem tomar aqui. E vem tomar aqui com a Elzinha, que é maravilhosa, no Dona Lucinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é associado no nosso canal, se inscreva. Ah, se você curtiu o vídeo, dá um like aí, põe um joinha, isso ajuda a gente. Se você ainda não nos acompanha nas mídias sociais, vai lá no Instagram, barra Inwine, ou no Facebook. E se você vier aqui, por favor, deixe seu comentário, diga-nos o que você achou. Se você fez a harmonização, comente. Vai ser muito importante para nós saber o que você achou dessa experiência gastronômica. E se você tem algum restaurante que você gostaria que a gente fosse, deixe também nos comentários que a gente vai buscar para ir fazer uma experiência desse restaurante. E se você tiver um restaurante, essa é a última recomendação, entre em contato conosco que nós vamos até você. É isso aí, obrigado. Até o próximo Almoço Convigo.